Também agradecer muito A professora Flávia Porque é uma professora Excelente Aprendi muito, muito, muito com ela Quando a gente pensa que Sabe de licitação Aí a gente entra no curso A gente aprende muito mais Aí a gente vê que a gente não sabia nada Porque tem muitas coisas Muitos detalhes Nossa, o curso foi essencial Para o meu crescimento profissional Então, meu nome é Marinete Tachim Teixeira Tenho 36 anos E moro em Balneário Rincão, Santa Catarina E deixa eu contar um pouquinho Da minha história Desde 2017 Que eu trabalho com licitação Já vai fazer mais ou menos uns 5 anos E eu trabalhei 4 anos Em uma empresa no regime CLT Foi aonde que eu entrei Ali não sabia nada Comecei a aprender ali no dia a dia Conforme ia surgindo as situações Depois eu acabei ficando Mais que sozinha no setor mesmo De licitação Daí eram muitos editais Para mim ler Porque eu basicamente estava sozinha Então a gente não se aprofundava muito E ia mais naquele básico A parte de documentação Claro, a gente sempre tinha Uma atenção mais especial Mas como eu estava sozinha no setor E tinha muita coisa Muitos editais Então a gente não se aprofundava muito E no ano passado Foi que eu conheci a Viana Porque assim Eu comecei a pesquisar mais Sobre licitação Que eu queria aprender mais Para ter mais êxito E foi aonde que eu conheci a Viana Daí eu participei da Semana do Analista Isso no ano passado Em junho ou julho Uma coisa assim Aí eu participei da Semana do Analista Nossa, amei as aulas ali iniciais Gostei muito Só que no momento Não deu certo Para mim entrar no curso Aí no começo desse ano Em fevereiro Eu saí dessa empresa Que eu estava no Regime CLT E daí eu pensei Opa, agora é a hora Eu vou ter tempo E vou ter recurso Então eu pensei Agora é a hora De eu me inscrever no curso E bora lá Vamos estudar Porque daí eu ia ter Um tempo disponível para isso Então eu em fevereiro Assisti novamente A Semana do Analista E já no primeiro dia Ali de inscrição Corri para pegar a minha vaga Acho que fui uma das primeiras E nossa, fiquei muito contente Que deu certo Ali me inscrevi E comecei a já fazer as aulas Daí eu foquei mesmo Um mês ali focada Só aproveitando Fazendo as aulas E adquirindo os conhecimentos E a parte ali inicial Também muito importante A das leis Que a gente na verdade Não tem essa ideia De como é E vendo ali o curso A parte inicial Tem o embasamento todo Então aprende muito Muito bom mesmo Então em fevereiro Eu iniciei ali as aulas Acho que terminei em maio Mas foi Foi assim Muito, muito bom O curso mesmo Até porque tem Outras aulas juntas também Então tem bastante coisa É um curso muito completo Então tem bastante coisa Para a gente aprender E foi onde Que eu achei um cliente Pesquisando no Facebook Mesmo até foi Tinha um cliente Que estava procurando Um consultor Mas aí ainda não tinha Terminado todo o curso Mas eu pensei Eu vou iniciar Porque vou tentar Como eu já estou aqui Já estou quase terminando o curso Eu vou tentar Vou conciliar nos dois Aí foi onde Que eu comecei a trabalhar Com esse meu cliente E era no ramo De limpeza De ar-condicionado Isso Daí eu continuei com ela E continuei fazendo o curso Aí foi quando surgiu Ali a oportunidade De eu participar Do desafio Do desafio Isso Do desafio Só que eu só estava Com o cliente Daí eu pensei Não, agora eu tenho Que conseguir mais clientes Porque vai acontecer De às vezes Não ter licitação Naquela semana ali Do desafio E eu preciso Ter mais clientes Mas assim É muito simples Para você conseguir clientes Eu não encontrei Dificuldade nessa parte Sabe Porque a partir do momento Que você Acha a oportunidade Ali Tu imprime O edital Tu vai até O cliente Tu mostra Para ele O edital Tu mostra ali Os valores O termo de referência Os produtos Na hora Ele aceita Ele vê Que é uma oportunidade Excelente Para ele Para ele Fazer com que O negócio dele Cresça Então eu não achei Dificuldade E foi onde Que eu consegui Mais três clientes Já Em uma semana Só Mais três clientes Em uma semana Foi Três clientes Em uma semana Foi um de tintas O outro Foi no ramo De máquinas E ferramentas E o outro Foi de papelaria Ótimo Perfeito Isso Só que daí Assim O de papelaria Queria mais Aqui na região Mesmo E aqui onde eu moro É uma localidade Pequena Então Não tem empresas Muito grandes Então O de papelaria Queria mais Aqui na região Mesmo Quando surgisse Algum assim E o de tintas E o outro De máquinas E ferramentas Daí foi onde Eu licitei No Comprasnet E graças a Deus Deu certo A gente ganhou Uma licitação Até o valor Era bem alto Só porque Na hora Dos preços A gente não levou Mais Por causa Dos preços Mesmo Sabe E daí O nosso valor Não chegou Mas a gente Ganhou Uma licitação Ali com ele De quase Nove mil reais Excelente Excelente Deixa eu aproveitar Te perguntar Antes da gente Falar dos valores Mari Você então Diz que já Começou com Um cliente E depois Durante o desafio Em sete dias Você conseguiu Mais três clientes Isso Você usou Você usou A técnica A nossa técnica De prospecção A carta de apresentação Na verdade Eu nem acabei Fazendo a carta Eu imprimia Achava a oportunidade Imprimia os editais E ia Até as empresas Com os editais Daí Ótimo Perfeito Excelente Já quer dizer Conseguiu fechar Mais facilmente ainda Não precisou Nem da carta Ali Isso Justamente Excelente Excelente Mari Olha Então Só pra gente Sintetizar Durante o desafio O tempo Que você venceu Essa licitação Durante o desafio Foi Menos de Menos de Trinta dias Foi Menos de Trinta dias Acho que na segunda Semana Já 15 dias Então Mais ou menos 15 dias 15 dias Já venceu Essa licitação De quase Nove mil reais Isso E Depois que você Entrou No método Mari Você sabe Mencer o montante De todas as licitações Ou cotações Que você venceu Então Com esse meu cliente Ali de ar-condicionado Eu já tinha ganho Duas Anterior ao desafio Só porque Daí não entrou Na parte dos desafios Porque foi antes Isso Daí eu fechei Mais uns Acho que foi uns 55 mil Porque no total De tudo Deu 65 mil Em licitações Ganhos 65 mil Em licitações Ganhos E a segunda Que foi mais ou menos No período De 15 dias Essas primeiras Também Foi o que Uns 15 dias De quando você Começou Decidiu Ir para o campo De batalha Mesmo Foi acho que Depois de um mês 30 dias Isso 30 dias Então quer dizer Mais de 55 mil Em 30 dias E depois 9 mil Em 15 dias Mari Você pode só Contar um pouquinho Para a gente Como é que você fez Com seus clientes Você cobrou Porcentagem por êxito O percentual Que você cobrou Você trabalhou Com mensalidade Então Inicialmente Eu tinha fechado Com ele Que seria Uma porcentagem Sobre o êxito Certo Só que daí Depois Ele foi ficando Um cliente fixo Aí eu cobrava Um valor X também Por mês E mais uma porcentagem Sobre o êxito Perfeito Então a Mari trabalha Com mensalidade E mais um percentual Sobre o êxito Esse percentual Sobre o êxito Que a gente Costuma Cobrar Ele varia de 1 a 6% Isso daí Não sei se você Está trabalhando Dentro dessa margem Tem cliente Que a gente Até negocia mais Tem cliente Que negocia menos Então depende Da negociação Que a gente faz Mas é um padrão Mais ou menos De mercado Perfeito Mari Olha gente Então Primeiro ponto Só antes da gente Continuar Eu queria dar os parabéns Mari Já aproveitando Spoiler positivo Que já saíram As caixas Com os brindes O troféu Tudo que vocês Os finalistas Do desafio Vão receber Saiu a semana passada Então acredito que Nas próximas semanas Já está chegando No seu endereço E os demais Finalistas Que a gente Vai continuar Entrevistando Aqui nessa semana Então logo Está com o troféuzinho Na mão Para tirar uma fotinha Mandar para a gente Poder republicar Parabéns Mari Parabéns Pelos seus resultados Porque Até muito importante Que o pessoal Que está ouvindo Gente Vocês Entendam Que aqui Não existe Fórmula mágica Toda essa conquista Que a Mari Está contando Aqui para a gente Veja só Ela saiu Chegou um belo dia Que ela quis Sair do CLT E foi Atrás Do que ela gosta Do que vai fazer Ela feliz E aí Ela entrou Como analista Master de licitações Consultora Começou a pegar Os seus clientes Hoje você está Com um cliente fixo Né Mari Se eu não me engano Não Daí aconteceu o seguinte Mudança de planos Daí Como eu falei Aqui é uma localidade Pequena Não tem muitas Empresas grandes Os clientes Que eu estava atendendo Se interessavam Só por licitações Menores Até porque estavam Começando Até porque tem que ter Capital de giro Então Para mim Eu vi que Com esses clientes Não ia chegar No patamar Que eu queria Então Surgiu Até foi pelo curso Mesmo Uma oportunidade Foi a Viana Que divulgou Uma vaga Numa empresa E Eu entrei em contato Para ver Se dava Para trabalhar Aqui da minha casa Se dava para fazer Através de home office E eu entrei em contato Com a empresa Mandei meu currículo Mandei O certificado Da Viana Que era obrigatório E fiz um testinho Ali E deu certo Daí eu consegui Pegar numa empresa Numa empresa grande Até Era já o meu O meu objetivo Trabalhar com uma empresa Grande Consolidado Tudo mais E faz um mês Que eu estou trabalhando Aqui da minha casa Olha que denso Através do home office Da minha casa Eles mandaram Para mim A computação Tudo O computador Certinho E eu estou trabalhando Faz 30 dias Já para uma empresa Daí Na parte de análise De editais Excelente Gente Pasmem Mas a Mari Mora na praia Um dia eu chego lá Um dia eu chego lá E Mari Pois é Mari Que bom Excelente Olha Parabéns Por essa conquista Porque É o que eu sempre falo Pode ser O melhor passo a passo O melhor GPS O melhor método Mas se você não tiver O comprometimento Que você teve Em colocar em prática Em aplicar É o que eu falo Não tem fórmula mágica Tem duas coisas Que fazem Algo não dar certo A gente não conquistar O que a gente quer Primeiro seria Se você tivesse Informação errada Ou não tivesse Informação Então a Mari Foi atrás da informação Só que tem um segundo passo Que é Tem gente que tem Informação certa Mas não executa Aquela pessoa que procrastina Deixa pra depois E não A Mari foi lá Executou Colocou em prática E tá aí Os resultados E pra finalizar Mari Eu quero só que você Responda o seguinte Como é que você Se sente hoje Diante de todas Essas conquistas Que você conquistou O seu êxito A sua vitória Como é que você Se sente hoje Realmente Foi muito estudo O curso é muito bom A professora é excelente Nossa Tira as minhas dúvidas Sempre que eu tenho Uma pergunta Eu mando lá Ela já me responde Sem comentários A professora Sem comentários Mas é claro Que o aluno Também tem que se dedicar Muito Tem que ser focado Então eu me sinto Realizada Hoje eu tenho Uma profissão Posso dizer Que eu tenho Uma profissão Então Estou muito realizada Muito feliz E claro Cada vez estudar mais Porque com a nova Lei de licitação Inclusive já assisti Quase todas as aulas Ali E o bom do curso É isso também Que a gente sempre Está se atualizando Dentro desse um ano A gente sempre Fica atualizado Mas precisa procurar Outras coisas Porque está tudo Dentro do curso Então é uma profissão Que eu adquiri E estou muito contente Muito feliz Realizada Trabalhando aqui Da minha casa No conforto Da minha casa É muito bom mesmo Nossa Estou muito realizada mesmo Mara Que felicidade Em ouvir Aqui a sua história Hoje O pessoal Até está comentando Que história linda E te dando os parabéns Realmente Parabéns Estou muito feliz Acho que não tem nada Hoje que me deixa Mais feliz Do que escutar Histórias como a sua Não tem É o ápice da felicidade Eu saber que Eu pude contribuir Um pouquinho Nessa jornada Para você ter Essa conquista Receber o êxito E que com certeza Dependeu de todo Todo o esforço Que você colocou Em cima disso Todo o comprometimento Que você colocou Em cima disso Alcançar os resultados Que você alcançou Então primeiro Parabéns Por ser uma das finalistas Do desafio Uma das poucas finalistas Do desafio Parabéns Pelas conquistas Que você alcançou Até agora Que foi num espaço Muito curto Um período muito curto De tempo Você já conseguiu Todas as conquistas E que é o começo De muitas outras conquistas Que vão decorrer Ao longo da sua trajetória Ao longo da sua jornada E que eu vou fazer questão De acompanhar Todas as vitórias Que você tiver Daqui pra frente Então parabéns De coração Obrigada Esse sucesso Ele com certeza Vai Não tenho dúvida nenhuma Vai continuar Sendo multiplicado Com todo o comprometimento Que você tem Toda a dedicação Que você tem Você vai ter ainda Muitos frutos Para alcançar Ao longo da sua trajetória E parabéns Mais uma vez Fiquei muito feliz Muito obrigada Por você ter Compartilhado com a gente Hoje A sua história De sucesso Amém Eu que só tenho A agradecer Toda a equipe Viana Agradecer A professora E é isso aí O curso é excelente Veja Hoje eu tenho Uma profissão Então Compensa muito É muito gratificante É o retorno Se não vem Se não vem De uma maneira Que nem Quando eu entrei no curso Eu estava disposta A trabalhar como consultora Mas enfim Os caminhos Fui se abrindo E eu fui para o outro lado E deu certo também Estou feliz Estou realizada E era isso mesmo Que eu queria Queria entrar no curso E que o curso Me trouxesse um retorno E graças a Deus Deu certo Estou realizada Como falei Adquiri uma profissão Hoje posso dizer Que eu sou uma analista De licitação Tubarão Graças a Deus Com certeza E é isso daí É isso daí Mas tem que batalhar Tem que lutar Tem que estudar muito Mas o resultado vem E é gratificante Só agradecer mesmo Com certeza Mari Super gratificante Então Gente Parabéns Todo mundo acompanhando O pessoal elogiando bastante Tá Mari Nos comentários aí Então Muito obrigada Só agradecer Você ter compartilhado Com a gente Essa história Novamente Te parabenizar Mari Como você disse São vários caminhos Esse que é o bom Da carreira do analista Na verdade A gente tem várias formas De atuar De repente Você tá com um objetivo E no meio Muda a rota Vai pro outro lado Mas você vai estruturando Da forma que for melhor Pra você Que você se sentir bem Isso que é importante Você se sentir realizada Acho que esse é o ponto Mais importante Você se sentir feliz Com o que você tá fazendo agora A forma que você tá desenvolvendo O trabalho E não só pra sua carreira Mas também pra empresa Que você tá trabalhando E trazer os frutos Pra empresa Trazer os frutos Pros colaboradores da empresa Pra família desses colaboradores E a gente fazer Esse ciclo aí De abundância Realmente rodar Então Parabéns Mari Novamente E antes só da gente finalizar Eu vou aproveitar O pessoal que tá aí Escutando Só dar um lembrete Que hoje Às 19 horas Então a gente vai ter Nossa live De mentalidade De sucesso Pra você realmente Aprender Assim como a Mari A não procrastinar A realmente A gente conseguir Estabelecer as suas metas E que você consiga Executar as metas E hoje eu também Vou te dar Todas as instruções Pra você aproveitar Melhor a jornada Que vai começar No dia de amanhã Mari Muito obrigada Uma boa tarde Pra você E fique com Deus Aí a gente se fala Nos próximos vídeos Viu Mari? Muito obrigada mesmo Então dá certo Eu que agradeço Boa tarde pra todo mundo E deixo uma dica Se vocês querem Corram atrás Batalhe Que você checa lá Que tudo dá certo Palavras de um tubarão Escutem A Mari que tá falando Gente É isso aí Mari Muito obrigada Viu? Um grande beijo Aí pra você E um beijão Boa segunda-feira Tchau, tchau Mari Tchau, tchau 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 Tchau